O que é a experiência, temos valor e, portanto, o que vem de apreciar é o vinho, os produtos regionais, a nossa cidade, vai valer a pena seguramente e vão passar o fim de semana em boa companhia, com esperanças hoje em boa. E, por outro lado, dizer todas as esperanças que, sobretudo, queremos transmitir, nem aquelas pessoas, que, particularmente, vivem muito bem dificuldade, principalmente a minha, sou muito agradável, e o meu apoio, mas também transmitir a todos esses, especialmente a todos esses, uma palavra de grande esperança e de confiança no futuro. Nós, eu acredito que os valentes, acredito que o nosso potencial e acredito que a nossa grande capacidade, vamos passar este momento, que é difícil, muito duro, sobretudo, a questão do que sempre é que é terrível, é um drama social com poderes, mas que eu tenho a confiança que eu tenho que ter o trabalho, quero dizer que vamos conseguir, sara volta posterior, muito arrete a essa situação, desculparo, desculparo, não é desculparo, é muito difícil, até mesmo, muito dentre tamanho, e eu não acho que o nossonegão está aí, e não é importante que a gente tenha esperança que é significado, e outro, digamos, o espaço que não tem,という com a de nós, boas e as triunfas, não é desculparo. E eu quero que as coisas sejam muito atrasadas, ou não é treinfaradas, ou não é treinfaradas, ou não é treinfaradas, ou não é treinfarada, ou não é treinfarada, ou não é treinfarada, em soluções. Este programa manda-nos a todos os faibenses e a gente tem a porta para a freguesia real, mas tudo se não é um problema. Obrigado, Presidente. Há três anos de produtores, e se tiveram as pessoas que tiveram os contatos. E tudo isso surgiu a ideia de fazer uma novação de vida. Mostrar aquilo que havia na freguesia real. No fundo, provar a alunos, nós a todos, a ideia de errar a clima da freguesia, o potencial que a freguesia real tinha. Depois, como nós não queríamos só promover o vinho, queríamos promover a freguesia, entendemos que os produtos agrícolas são fundamentais e a prova da ideia que nós tivemos há cinco anos atrás é que hoje está na moda os produtos agrícolas, cada vez mais. Mas nós não precisamos ficar só com o vinho, nem só com os produtos agrícolas. Nós precisamos ficar com os produtos agrícolas, para conseguir incluir-nos os adesãos, aqueção dos enchidos, a professoria tradicional, para ser mais aragente. Eu sei que é a mossa do vinho, de produtos agrícolas da freguesia real. É essa, a explicação, que surgiu desta iniciativa para que, precisamente, faça a ver a freguesia real. Diante per ano, temos deparado por uma forte ampliação do número de necessidades. O que é que acha que está a contribuir para esta provocação? Há um conjunto de fatores que vão obrigar o sucesso neste evento. Para começar, e por um momento que eu ia deixar de ser, eu vou ser exclusivamente. A exclusão de os produtos agrícolas, é que dá-nos, está a calor, vindo até cá, mas, vou apagar as partidas de 14 horas, e venho a provar este delicioso etiqueta, que vai ser sempre aí, Ah, o louvor jean! Ah, o sal do picão! o sal do picão! o presunto! Uuuuh! Boa razão! Boa razão! Vamos o piscavaisca! Vamos! Diz? Vamos a isso! Sim? Três! Não, Jesus está onde? que por um bocadinho já achou que a palavra linda era, Vamos começar pelo Vale do Miral, se quiserem cantar conosco, fazeremos palminhas, nós agradecemos. Música No global, amor, como tudo começou, se esquece este dia, não, 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 não. A lua estava a subir, a tua boca a pedir e toda a almeia também A quem nos vê acertar e para encorajar e tanto lembro o meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela Aqui foi a passagem da Escola de Música Brasileiro Boa nome! Sim, meu nome António Eu estou aqui em Itália de Contro do Constantino Jogos Eu estou aqui em Itália de Contro do Constantino Jogos Música 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 Oh Malhão, triste Marial Oh Malhão, triste Marial Eu por ti suspiro, eu por ti doente Eu por ti não posso suspirar já Eu por ti suspiro, eu por ti doente Eu por ti não posso suspirar já Obrigado, Marcia. É um mix. É o mix. É o mix, é o mix. É o mix. Acho que, com música, foi tudo. Sou 14. Neste programa, sou 14. Eu acho que projeto já ha um pouco de 30. Mas um pouco a todos. Porque há uns gostos demais da Ilha de Rio A autoridade ficamos aí 27. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.